SEÇÃO 7A DO SUBPROCURADORES GERAIS DA REPÚBLICA Artigo 66. Os subprocuradores gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão. § 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os subprocuradores gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. § 2º. A designação de subprocurador-geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 67. Cabe aos subprocuradores gerais da República, privativamente, o exercício das funções de I. Vice-Procurador-Geral da República II. Vice-Procurador-Geral Eleitoral III. Corregedor-Geral do Ministério Público Federal IV. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão V. Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão V. Coordenador de Câmara 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 de Câmara